É o fim de Star Atlas? Muita gente se pergunta se o Star Atlas morreu, se ele vai derreter nessa queda infinita ou se ele pode subir e surpreender todo mundo nesse ano de 2022. Então no vídeo de hoje você vai entender tudo a respeito desse criptogame aí que tem dado o que falar do metaverso e também sobre a expectativa que a galera tá em cima dele e qual a minha opinião sobre esse game, se eu acho que ele vai morrer ou se eu acho que ele vai dar a volta por cima e se valorizar agora nesse ano de 2022. Bom galerinha, eu posto vídeo todos os dias aqui no meu canal, então se você gosta do mundo das criptomoedas, quer ficar por dentro das melhores novidades, inclusive várias criptomoedas que eu já postei aqui se valorizaram por 2, 3, 5 vezes, então se você gosta desse conteúdo e gosta de multiplicar o seu dinheiro e investir em cripto, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, então o vídeo de hoje vai ser relacionado aí né, a Star Atlas, porque tem dado o que falar né galerinha, a gente tinha uma expectativa muito forte nesse projeto, agora com o lançamento do seu novo minigame né galera, o pessoal não gostou muito, tem muita crítica negativa a respeito desse game né, então eu vim falar um vídeo aqui, minha opinião, eu não joguei o jogo, nem pretendo jogar, só especulando lá no valor né, na valorização da criptomoeda, então eu tenho eu como investidor, vou dar minha opinião aqui, se eu vou vender meus tokens, se eu vou continuar, o que eu acho que vai acontecer agora nesse ano de 2022, beleza? Mas antes né galerinha, vamos ajudar a gente a bater nossa meta aí de 8 mil inscritos até o fim do ano, e agora em 2022 a gente vai bater no mínimo 100 mil inscritos e se tornar o maior canal de criptomoedas do Brasil, então eu conto com o seu apoio para isso. Bom galerinha, aqui no meu Instagram eu posto conteúdos tá, então se você quiser ter um contato mais próximo comigo, é só você me seguir aqui, dar uma ads, mandar um salve, vai ser um prazer enorme trocar uma ideia com você, beleza? Então me pergunto nos comentários, já estou deixando aqui para você me chamar, se quiser trocar uma ideia a gente troca, beleza? Se quiser mandar um oi a gente troca uma ideia, beleza? Bom pessoal, vamos falar aqui de Star Atlas, a gente tem que uma coisa assim, a gente tem que concordar que a jogabilidade, a estrutura, olha o site dos caras, para quem entende cara, foi investido uma grana pesada só na criação desse site, então a gente tem uma experiência aqui já diferenciada, né pessoal? Olha como é que é a experiência navegando no site desse game, tá? Uma coisa assim galera, basicamente para quem não conhece esse site, já fiz os reviews, inclusive vou deixar um cardzinho aqui em cima, beleza? Com um vídeo explicando um pouco mais sobre o que é Star Atlas, beleza? E bom pessoal, a gente pode ver que ele teve uma queda muito forte ultimamente, né? Porém no dia de hoje ele já está subindo 17%, então cara, ele tem dado o que falar, subiu bastante, então ele está dividindo opiniões aí no mundo da galera, beleza? Bom, a gente pode ver que agora no dia 2, início do ano, ele estava aí entre a casa dos 12 dólares, e ele simplesmente galera, visualizou mais de 50%, né? Então ele ficou aí com 6 agora, se recuperando, porque ele estava na casa aqui dos 5 dólares, beleza? Então hoje teve uma subida muito forte, né pessoal? E a gente pode ver, cara, que ele tem uma tendência de baixa, mesmo hoje de surpreendendo, né galera? Então ele deu uma subida bem forte no dia de hoje. E é assim pessoal, muita gente tem reclamado, né? A respeito desse novo game que ele lançou, a gente já vai falar dele, mas antes, né pessoal, para vocês terem uma ideia, basicamente como funciona o Star Atlas. Basicamente vai ser um grande metaverso, um mundo de guerra espacial, então você vai poder escolher 3 times, né? Os humanos, os robôs ou os alienígenas, beleza? Então, cara, o projeto é sensacional, só que eles estão demorando para entregar, né? Pessoal, a gente sabe que a gente está na era da tecnologia, e se um projeto demora para entregar, ninguém vai ficar esperando eternamente para entrar nesse jogo. As pessoas tiram a grana que está nesse projeto e botam em outro que está sendo mais rápido, mais promissor. É assim que funciona, beleza? A gente está num mundo muito rápido, as pessoas também são imediatistas, então se demorou para entregar, a galera tira a grana mesmo, né? E o preço despenca. Então é assim que funciona, tá? Porém, né? Se realmente esse jogo der certo, se realmente lançarem a ideia dele, eu acredito que vai explodir de fato, tá? Então pode ser que seja uma baixa temporária, beleza? Mas lembrando, né galera, que tudo que eu falo nesse vídeo não é uma organização financeira, então se você for investir, você precisa fazer sua própria pesquisa, né galera? Nunca investe naquilo que você pode perder, porque o mercado de criptomoedas é de altíssimo risco, né? Então imagina, se a gente está falando de Bitcoin, já é arriscado, por mais que, pô, Bitcoin a gente não tem dúvidas que vai explodir, mas né galera, é um mercado de alto risco, então imagina as outras criptomoedas então, tá? A gente já tem uma volatilidade muito grande do Bitcoin, as outras criptomoedas são muito mais voláteis, tá? Então você tem que estar atento a isso, para os investidores de primeira viagem aí já ficarem cientes. Bom, primeira coisa também é falar dos parceiros aqui desse projeto, né pessoal? A gente tem parceiros incríveis dentro do Star Atlas, como o próprio caso da Solana, né galera? Então a Solana é um grande parceiro aí do Star Atlas, essa rede que vem crescendo muito e também dá umas minhas apostas, né? Para o ano de 2022. Por quê? A gente sabe que 2020 vai ser o ano do metaverso, das NFTs, e a Solana vem crescendo muito, por isso as pessoas estão escolhendo a Solana para desenvolver os seus criptogames, NFTs, né? Por conta das suas transações e velocidade. Então eu acredito que sim, tá? A Solana está apoiando esse projeto, eu acho que vai vir algo interessante por trás, então eu não joguei todas as minhas cartas fora, eu ainda mantenho meus tokens, porém não estou comprando mais, tá galera? Não estou acumulando mais, e estará todos no momento, vou esperar aí, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Bom, outros parceiros como FTX, Serum, então outros cripto, Sino Global Capital, enfim, tem vários parceiros interessantes aqui, nesse projeto, e o que mais chama a atenção, né galera? É o desenvolvimento do game, então vocês podem ver depois o trailer, acho que todo mundo já assistiu aquele trailer fantástico do jogo, né? Porém, a gente vai falar agora dessa notícia, né? Que o Staratlas lançou Score, primeiro jogo on-chain oficial do metaverso. Bom, o jogo Play to Earn Staratlas do metaverso, de exploração espacial, lançou oficialmente o Score, uma nova maneira dos jogadores ganharem com suas naves NFTs. Para quem não sabe, o marketplace deles já estava disponível, né? Galera, então muita gente já tinha comprado essas naves e tudo mais, e o Score é o primeiro elemento de jogabilidade on-chain, e está estabelecendo a base para o desenvolvimento futuro. Os jogadores agora podem apostar seus NFTs de nave espacial para gerar Atlas, o token do projeto, enquanto a nave tiver recursos. O jogo para ganhar dinheiro, baseado na blockchain, lançou as primeiras amostras de jogabilidade no último dia 16 de dezembro, de acordo com a postagem oficial do Staratlas. O Score sinaliza o início da interoperabilidade na Solana. Essa atualização estabelece as bases para as próximas mecânicas de jogo, com complexidade adicional apresentada no roadmap do game, né? Então a atualização é o primeiro exemplo de como os jogadores poderão ganhar no ecossistema de Staratlas. Ele faz o uso do Galactic Marketplace expandido e adiciona algo para fazer de vez em quando. Como jogar Staratlas? A primeira função do jogo é chamada de Comissão de Envios em Expedições Remotas, ou Score, totalmente acessível através de um navegador web. Após adquirir os NFTs de naves espaciais e ajudar uma facção do metaverso, seja os OVNIs, seja basicamente os ETs, ou robôs ou humanos, os jogadores poderão agora começar a enviar expedições para ganhar recompensas. Agora o objetivo é proteger a facção e expandir o controle sobre as suas zonas de segurança do Conselho de Paz e Espaço. Como o espaço é um ambiente implacável, as situações acirradas durante as missões de naves são inevitáveis, os jogadores precisarão manter suas naves mantidas. Os recursos são construídos enquanto a nave explora a galáxia e gera atlas. Você verá a quantidade de atlas nessa frota ganhada no dia a dia, desde que esteja totalmente estocada com seus recursos necessários. Então você precisa de certos recursos para conseguir fazer suas explorações. Uma das naves mais baratas do game, devidamente equipada, pode gerar cerca de 0.87 atlas por dia. Então vamos ver aqui quanto é que está o preço do atlas, para a gente dar uma olhada aqui quanto a nave mais barata vai gerar por dia. abrindo aqui o atlas. Lembrando galera, a polis, que é a criptomoeda que eu mostrei, é diferente do atlas. A atlas é como se fosse o CLP do Axie Infinity, a moeda que o game te paga. Então a gente pode ver que atualmente está 0,11 centavos, então você vai ganhar 80% desse valor mais ou menos, saindo aí uns 0,09 centavos mais ou menos. Então basicamente a nave mais barata paga por exploração, por dia. Naves maiores com mais equipamentos podem gerar ainda mais. É importante lembrar que neste caso os ganhos são gerenciados pelo jogador, então você tem que ficar atento. Recursos, basicamente você vai precisar de comida, munição, combustível, kits e tudo mais. Não esquece de enviar o navio após a compra, nos suprimentos. Bom galera, então basicamente a notícia é essa, porém muita gente estava reclamando que tinha problema, que o jogo não era bom, enfim, tem muita reclamação nesse game. Então é o primeiro projeto, já disse que o Star Atlas deu o que falar, a galera estava com uma repercussão negativa, mas apesar disso, o preço dele hoje deu uma subida forte. Então assim como outras criptomeras também, mas ele se superou com essa alta de 17% no dia de hoje, enquanto eu gravo isso às 8 da manhã. Beleza pessoal? Bom galera, basicamente a minha opinião, vou aguardar para ver. Ainda tenho esperanças que o game vai dar bom, porém o projeto tem que entregar, né? De forma mais rápida aí. Então deixe aqui embaixo qual é a opinião de vocês. Tamo junto e vamos para cima. Valeu!